Tá aí! É uma dúvida que eu tenho. Olha só, eu vou começar o programa com essa dúvida. Caiu na minha frente uma matéria do Neymar, ele acabou de ser contratado pelo PSG, era da CBN, a mulher fez a pergunta em inglês, ele respondia em português. Aí fica com essa dúvida. Como é que ele troca ideia com o amigo dele, Lewis Hamilton? Como é que ele conversa com o Justin Bieber, sendo que ele não consegue nem trocar umas palavrinhas numa entrevista? Pra eu falar que eu tô feliz com os tio Azeros que tão mandando as mensagens no meu Instagram. É coisa pra caralho, hein? Mas tá da hora, tem umas ideias geniais. Eu vou falar tudo hoje aqui. Então se você quiser aparecer semana que vem, já vai lá. Ou no Tiquetito Bruno, ou no canal Chua e manda que você vai aparecer. Vamos começar então o Gustavo HS7. Tinha um AS, Carol. O que que era o AS? As crianças queriam tomar aspirina. A gente queria comer, eu queria comer, porque era gostosinho. Não tava nem doente e queria comer. Hoje em dia não tem, acho que, um remédiozinho gostosinho que as crianças querem comer. Ainda bem, porque a gente não quer que as crianças comem remédios, né? Gustavo HS7. Uma vez eu fui sacanear o meu amigo Noah e disse que eu iria ser pai. Eu falei, Noah, eu vou ser pai. Aí, muito surpreso, o Noah ficou totalmente paralisado. Aí eu disse, calma, Noah. I'm joking, Noah. I'm joking, Noah. I'm joking, Noah. Vamos lá. O João Vitor Porto 99, ele mandou uma imagem maravilhosa. Aqui, ó. Eu acho que sem querer, deve ter travado lá no Instagram dele. Ele pegou, tirou um print. E é pra isso que serve a internet. Pra gente pegar esses momentos bizarros do ser humano e colocar aqui. Olha que maravilhosa essa foto da Gabriela aqui. Olha só. Que bonita. Obrigado, João. Você é pra zoar, Gabriela? Eu adoro. É um prazer na minha vida. Ela tá com a carinha. Lorenzo Prado. O Lorenzo me mandou um vídeo. Se liga a jogada que o Lorenzo enviou. Tá ali num contra. Com os parceiros lá, ó. Cinco contra cinco. Mas se liga. Ah, Lorenzo. Quem é isso? Ainda meteu a bola de três, moleque? Mas eu achei esse vídeo um tanto quanto estranho, Lorenzo. Sabe por quê? Porque eu acho que não foi... Você não conseguiu ali dar o cross sem bola, cara. Eu acho que você foi... Picou o rodo nele. Porque ele tava dando aquela ladinha pra trás. Você deixou o pezinho, ele caiu. E você quis meter ali... Nossa, dei um crossover. Que nem... Só que não é tão fake igual o do Romário. Nunca esqueço do Romário, que você mandou um crossover mentiroso pra ele. Esse aqui, Lorenzo, eu vou falar. Tá com a cara que você picou, você passou a rasteirinha ali, meu parceiro. Dou nota sete pra essa jogada. Demorou? Mas foi bonito a sexta de três. Depois finalizou com excelência. Parabéns, Lorenzo. Nicolas Ribeiro 977. Posso chamar o Nicolas agora de... Olha só, eu ia falar. Eu tinha pensado na piada e nem lembrei que ele estava aqui do meu lado. Benny Debu. Podemos colocar o nome de Nicolas Benny Ribeiro 977. Sabe por quê? Olha o que ele fez no videozinho dele. Ele segurou aqui a bolinha. Olha lá, Benny Debu. E olha. Ah, moleque! Bela bola, moleque. Lembrou muito o Benny Debu quando ele está no jogo, no intervalo ali. Geralmente em algum tempo. Ele manda a bolinha assim. Parabéns, bela jogada. Molequinha de esquete. Caralho, que foda, cachorro! Felipe Kitesurf, eu gosto de XJ6. Já o Charlotte... Ornets. Ornets. Porque quem está ligado, está ligado, né moleque? Cachoeira do caralho. Vou falar aqui que teve o Chuazeiro. Eu tenho orgulho do Chuazeiro, porque eles vão a fundo. Eles pesquisam. Eles entendem toda a essência do processo de um BDZ. O BDZ, ele é um programa criado com uma essência. A essência da zoeira. Logo, ele entendeu no vídeo anterior que eu falei de um canal. E ele foi lá e pegou e fez esse meme. Sensacional. Quando a mina fala que só te pega se jogar basquete, ficou bonito. Caralho! Ainda foi o cara bonito, você viu? Você às vezes me acha bonito. Só mesmo. Elegante. Diferenciado. Um bigode estiloso. Bem cultivado. Ou ele está me zoando. Mas eu prefiro aceitar sempre o lado positivo das coisas. Por quê? Nessa vida, não adianta você carregar as coisas negativas. Carregue as coisas positivas. Fechado? Então hoje nós aprendemos o quê com esse BDZ? A primeira é que você não deve tomar um remedinho só porque ele é gotoso. E a segunda é que leve sempre pensamento positivo. Pensamento negativo sempre atrapalha o seu rendimento, viu, pequeno garoto? É que eu não tinha visto o nome desse cara. Anderson Gilgno. G-I-U-G-N-O. O que significa? É junho em italiano. Ah, mentira. Mentira. Ah, é nada. Ah, duvida. Ele nem não é. Isso aqui é o Anderson Gilberto Gomes de Nova... Que torce para o New Orleans. Sei lá, está aqui, ó. Não pode ser. Eu juro. Vou procurar no Google. Não, eu vou procurar agora, no mesmo programa. De... Junho. Mentira. Não pode ser verdade fazer. O Anderson, ele falou que ele é o responsável pelo basquete de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Falou, tamo junto. Ele sempre acompanha o canal. Então eu só queria deixar esse salve para você, Anderson. Parabéns pelo seu trabalho aí. Traga mais choazeiros para a gente. Se você comanda o basquete, você conhece muita gente. Se você conhece muita gente, você conhece pessoas potenciais para se inscrever no canal Chua. Então, convêncio pessoalzinho para se inscrever no canal Chua. Valeu, mano. Obrigado. Não se esqueça. Você fala... Ah, todo mundo aparece. Eu nunca apareci no BDZ. Vai lá no nosso Instagram. Vai no nosso Twitter. Manda. Arroba canal Chua. Arroba tiquitito Bruno. Manda. Hashtag BDZoeira. Você vai aparecer aqui. Demorou? Não esquece de mandar. Eu gosto de coisas criativas. Seje. Errado. Seje. Seje. Não estou falando errado. Que nem eu falei que Kobe Bryant jogava no Lakers. Mas eu já sabia que ele não jogava. Você ficou boda. Eu não sei isso aí. Oi? Eu não sei isso aí. Isso aqui. Ironia. Isso geralmente... Aprendemos a terceira coisinha hoje, Chuazeros. Ironia. Se inscreva. Deixe seu like. Curta. Compartilha. Favorita. Passa para os seus amiguinhos. Ajuda a nós. Tem uma pessoa que não é a Gabriela que está me perguntando aqui. Falando bastida para eu falar aqui. Então eu vou deixar aí nas entrelinhas. Ela quer saber de vocês o que vocês estão achando do Chua com vídeo todo dia. Eu posso falar por propriedade minha. Eu, velho? Nossa. Eu estou achando uma tremenda de uma loucura insana. Não sei por que vocês estão estudando isso com nossas vidas. É só isso. Agora vocês respondam aqui. Eu vou deixar aqui a enquete. Vai ser essa a enquete. O que vocês estão achando de vídeo todo dia. Beleza? É nóis.